Olá, você que acompanha o Pode Proziar da Record Goiás. Hoje de cenário novo, estamos estreando aqui, todo diferentão, vesti até uma roupa mais bonita para essa estreia. Pena que a gente está começando com um assunto meio grave, meio desagradável, que é esse surto de diarreia aguda que assola Goiás. Mas 186 municípios têm casos de diarreia aguda, o que dá praticamente o estado inteiro, já que nós temos 246 municípios. E para conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiás. Nome cumprido, né? A Grécia Pessoni. Está aqui, obrigado por ter vindo, viu? Sou eu quem agradece. É um prazer estar aqui. O que está causando esse surto? Além de estar muito prolongado, vem de muito tempo e ainda alcançando o estado praticamente todo. Bom, é importante até a gente falar da definição do surto, o que é um surto de diarreia. Então, a gente considera um surto quando, num local fechado, numa sala de aula, num local de trabalho, a gente tem mais de dois casos ao mesmo tempo com vínculo epidemiológico. Aquelas pessoas que ou comeram da mesma comida, beberam ali da mesma água, ou os dois estão ali com sintomas ao mesmo tempo. E também tem o surto disseminado no município. Quando aquele município, ele tem casos que não tem relação entre si, mas está acima do esperado. Por exemplo, o município, ele tem cinco casos por semana, ele passa a ter 20, 30. Isso também a gente considera um surto. Então, o estado de Goiás, hoje, ele se encontra na situação de surto, porque nós, no estado, a gente tem cerca de 5 mil casos de diarreia por semana. Isso é padrão, isso é normal. Porque várias doenças, elas podem causar diarreia, inclusive a dengue, a covid. Já é esperado os 5 mil casos. Então, nessa situação de surto, a gente mudou de 5 mil para até 12 mil casos por semana. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Então, por isso, a gente diz que a gente está nessa situação de surto. E assim como o estado, alguns municípios também. Na verdade, vários municípios. Então, hoje, o que a gente percebeu que está mais relacionado à causa desse surto? Vírus. Principalmente o rotavírus, mas também vários surtos notificados com exames laboratoriais positivos para norovírus, que é um outro tipo de vírus que também causa a gastroenterite, diarreia, vômito, entre outros sintomas. Eu sempre achei que a diarreia estivesse ligada a coisas de higiene ou então alimentos estragados. Você come lá uma maionese danada e você pode ter uma diarreia, ou então você come alguma coisa suja, ou você está com as mãos sujas e contamina o alimento, etc. Nesse caso, não tem nada a ver com isso? Tem a ver com a questão de higiene também, porque o rotavírus é transmitido pelo contato direto, principalmente pelas mãos. Então, às vezes o alimento está contaminado com o rotavírus, mas muitas vezes objetos. Um ônibus, às vezes as pessoas descem ali do ônibus, não higienizam as mãos, cumprimentam uma pessoa, pegam um alimento, levam até a boca. Crianças em creches, compartilham ali brinquedos. Às vezes a criança elimina o vírus ali através da saliva, através das fezes. Então, quem cuida dessa criança precisa higienizar a mão o tempo inteiro. Se não higienize, se a própria criança está com a mãozinha suja, ela pega um brinquedo, brinca, no mesmo momento a outra criança pega aquele brinquedo, leva na boca, ou põe a mãozinha suja na boca. Pelo ar, não. Pelo ar, transmissão bem direta, assim, raramente acontece. É principalmente pela transmissão indireta, através do contato com objetos contaminados, com alimentos também. Então, além do fator de contaminação, porque a gente também tem, é muito comum, diarreia, surto de diarreia em locais fechados, por conta de um alimento que está deteriorado, fora ali do prazo de validade, ou foi preparado de forma inadequada. O alimento contaminado, uma água contaminada, ela também pode acontecer pela transmissão indireta, com contato com objetos contaminados por vírus, por exemplo. Tem possibilidade de essa contaminação estar acontecendo pela água? A água tratada ou pouco tratada que a gente recebe em casa? Bom, pela água é raro a transmissão através de vírus. Ela ocorre principalmente por bactérias. Um exemplo, no município de Campos Belos, nós encontramos água contaminada, água de poços alternativos coletivos, que a gente chama de cisternas, poços artesianos. Então, a gente, inicialmente, até nesse município, nós levantamos uma suspeita do surto ser causado pela contaminação da água, visto que tanto fezes dos pacientes, quanto a água coletada desses poços que são consumidos no município, os dois haviam a presença da bactéria Escherichia coli. Mas, quando a gente fez a análise laboratorial, uma análise genética, a gente viu que a família de um não era parecida com a família de outro. A gente fala análise filogenética. Então, aquela bactéria da água, ela não tinha relação com a bactéria das fezes. E, com as investigações posteriores, a gente viu que era, provavelmente, rotavírus. Mas, há sim a transmissão de doença pela água contaminada, mas é principalmente bactérias. Ah, tá legal. Eu estava vendo a lista de cidades aqui, são 186 cidades, né, atingidas por essa diarreia aguda. Por que tem esse nome, diarreia aguda? É porque ela é mais braba do que a diarreia normal? Não, porque ela é passageira. Porque, geralmente, ela é autolimitada, ela dura, em média, 14 dias. Diarreia crônica, que a gente chama, é quando aquela diarreia é consequência de um problema grave de saúde que ele perdura por muito tempo. Por exemplo, um paciente com câncer intestinal, ele pode ter ali diarreia, às vezes, até por conta da alimentação que ele recebe, às vezes, ele vai ter diarreia ali o ano inteiro. Isso a gente chama de diarreia crônica. Mas a diarreia aguda, causada, geralmente, por vírus, por bactéria, ela é autolimitada. Ela dura, em média, 14 dias. E a gente considera que o paciente está com diarreia quando ele tem um episódio maior que 3 evacuações em 24 horas, evacuações líquidas. Pode durar 2 semanas? Pode durar até 14 dias. E isso é pouco tempo, considerado? Pouco tempo, assim, que a gente fala que não é crônico, né? Não fica ali para uma vida toda, 2, 3 anos. Mas, para quem está com sintomas, de fato, é bem incômodo, 14 dias é muito. E dói a barriga? Dá dor de barriga? Sim, da cólica, né? O principal sintoma, além da diarreia, é o vômito. Em terceiro lugar, é a cólica. Eu voltava a falar da lista aqui, né? São 186 cidades. Vai de A, não vai a Z, porque não temos nenhum município com a letra Z em Goiás. Mas vai de Abadiânia, com A, até Uruaçu, né? Que é com U. E são em todas as regiões de Goiás. Por que isso aconteceu tão amplamente, assim? Bom, principalmente porque é vírus, né? O vírus, ele se espalha de uma forma mais rápida do que até bactérias. E também por conta das alterações climáticas. Então, os meses, geralmente, de agosto e setembro, pela sazonalidade viral, é um tempo que é um período do ano em que aumenta, assim, os casos de diarreia nesse período, pelo rotavírus. Mas esse ano, ele está acima do esperado. E a gente atribui muito a questões climáticas também. O aumento da temperatura, a diminuição da imunidade, isso favorece a proliferação desse tipo de vírus. Então, esse calorão miserável tem a ver com isso? Sim, com certeza. Além de quente, seco, o fato de ser seco também tem alguma coisa, viram? Sim, sim. Também tem? Aumenta, sim. O que que é... Ah, outra coisa. Goiás está numa situação pior do que o resto do Brasil ou não? Ou o Brasil inteiro está vivendo essa praga? Bom, assim, os estados que mais notificaram foram Goiás e Tocantins e o Acre. Os outros estados têm relatado surtos de diarreia, mas não na mesma magnitude que o estado de Goiás. E o que que o estado tem feito pra tentar minimizar isso, pra acabar não tem jeito, né? Eu até me lembro que Campos Belo já tem aí um par de semanas que tá com esse problema, né? Sim, já tem dois meses. Tem, não tem? Sim. O que que o estado tá fazendo pra conter isso, pra diminuir os efeitos disso? Bom, a gente tá trabalhando com ações de prevenção e controle. Em loco, nossa equipe, ela foi até o município de Campos Belo. Na verdade, a gente ficou com a equipe por dois meses no município, fazendo orientações diretamente pra população, trabalhando com os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, orientando em relação às formas de prevenção e principalmente tratamento da água. Porque, como eu falei, no município de Campos Belo, além do fator viral, a gente também tinha uma contaminação de água. Então, alguns postos, eles foram interditados pela Secretaria de Estado da Saúde. Foi distribuído hipoclorito nos domicílios pra tratar aquela água. O que que é hipoclorito? Hipoclorito, a gente conhece popularmente como água sanitária. Ah, tá. Então, a gente utiliza ela também, pra aquelas pessoas que não têm acesso à água potável, a gente utiliza ela pro tratamento da água e também pra higienizar alimentos. Como frutas, verduras. A região Nordeste é que tá mais contaminada? A região Nordeste foi uma das mais atingidas. Hoje, o surto, ele tá espalhado de uma forma igual no Estado, de uma forma homogênea. Mas a gente começou pela região Nordeste do Estado. Apareceu primeiro lá em Campos Belos, né? Ou pelo menos foi a região mais grave. Campos Belos, Cavalcante, Monte Alegre, que é tudo ali na região Nordeste do Estado, foram os primeiros municípios a relatarem surtos. Mas nós já temos também aumento de casos no município de Uruaçu, ali já na região mais norte. Campos Belos esteve numa situação tão grave que 10% da população de 18 mil habitantes, né? O que dá 1.800 pessoas, é se contaminar. Sim, dos 18 mil, 10% tiveram diarreia e isso, os pacientes que foram até as unidades de saúde. Fora aqueles que trataram em casa, que não procuraram atendimento, porque às vezes os casos eram mais leves. E o município de Campos Belos, ele tem uma característica um pouco diferente dos outros municípios no Estado, porque nesse município, apesar de ter água potável, tem a companhia de abastecimento, como a gente tem em outros municípios, mas a água, ela é considerada dura. É uma água, ela é potável, mas ela tem um gosto mais salgado, devido à forma como que ela sai das minas, né? Ela passa por muitas rochas, então ela tem esse gosto mais salgado. É o que antigamente chamavam de água saloba ou salobra, não sei. Sim, isso, né? Ela é uma água potável, ela não transmite doença, essa água tratada, mas ela tem um gosto ruim, então a população não utiliza ela para beber. Então a população fala que utiliza a água doce, que é a água dos postos alternativos coletivos. Ah, e aí deu um tiro no pé. E aí pega a água potável, higieniza a casa e a água boa. Higieniza a casa e a água, né? Mas a população, ela já está orientada, hoje ela já faz esse tratamento da água para beber, né? Já foi orientada a consumir essa água da concessionária. A concessionária também está trabalhando para melhorar essa palatabilidade da água. É, porque a água boa de beber tem fama de ser insípida, inodora e incolor. Insípida para não ter gosto, né? E a água com gosto realmente não desce, é muito ruim. Ela é um gosto salgado. Mas nesse caso é melhor encarar essa água com gosto do que inventar de beber outro. Se não tratar a água com hipoclorito. Só que assim, é uma situação difícil. Trata de um dia, dois dias. Mas se você botar água sanitária na água, ela fica ruim também, né? Não, mas aí não é a mesma quantidade que a gente utiliza para higienizar alimentos. Para higienizar alimentos, geralmente a gente põe uma colher de água sanitária e um litro de água. Para ingerir, é até duas gotas por litro de água. Ah, sai pouquinho, né? Não vai dar gosto em nada, não. Ah, entendi. Além disso, né? De melhor higienizar os alimentos, as mãos, etc. O que mais a pessoa pode fazer para fugir disso? Evitar aglomerações. A gente vê muito assim, crianças pequenas em shoppings. Acaba que assim, locais fechados, em feiras livres também, locais fechados ou com grandes aglomerações, ele aumenta o risco de transmissão, principalmente para crianças. E tomar cuidado realmente com a questão dos alimentos. Evitar alimentos crus, principalmente alimentos como carnes, leite sem fervura. Então, às vezes, principalmente em municípios do interior, onde ainda é comum a venda de leite diretamente do produtor. Às vezes as pessoas ingerem esse leite sem ferver ou faz um queijo ali e consome de forma inadequada. Há um risco de casos de diarreia também. O próprio consumo em locais que não tem aquele controle de higiene. Então, a gente sabe que até nos locais que tomam todo o cuidado possível, a gente tem que ter um olhar de cuidado. Mas, às vezes, quando você vai a um estabelecimento, às vezes você percebe que ali não há uma higiene. Então, evitar consumir nesse tipo de local. E também prestar muita atenção no prazo de validade dos alimentos. São vários estabelecimentos vendendo alimentos. Às vezes você compra e, às vezes, o alimento perde na sua casa. E, às vezes, você pensa assim, ah, ele está bom para comer ainda, isso aqui, né, só uma data. Acaba consumindo aquele alimento, ele pode fazer mal também. O tempo está acabando, só para a gente encerrar. Essa diarreia aguda pode matar? Sim, principalmente crianças e idosos. Então, esses dois grupos, a gente fala que são mais vulneráveis a situações de desidratação. A criança, porque você precisa, muitas vezes, insistir que ela tome água. O idoso também. Às vezes, o idoso, ele não sente tanta sede. E, às vezes, ele acaba esquecendo, bebe um pouquinho ali, e, às vezes, ele fica mais quieto, não tem aquele hábito mais de sair para trabalhar, aquela correria, e, às vezes, não sente aquela sede. Mas, em situações de diarreia, ele precisa se hidratar bastante, principalmente crianças e idosos. Esses dois grupos, a gente orienta que, mesmo com casos leves de diarreia, que persiste aí por dois, três dias, que procura a unidade de saúde. Muitas vezes, é necessária hidratação endovenosa. Muito obrigado. Foi muito esclarecedora a sua entrevista, viu? Espero ter você aqui mais vezes. E esse foi o podcast, o nosso Pod Proziário, o podcast da Record Goiás de hoje. Na semana que vem, a gente volta. Até lá.